Opa, eu sou Thiago Leifert, moleque ousado, moleque narrador e tem ao meu lado o moleque comentarista Caio Ribeiro. Rabiscante, rabiscante, comentários pertinentes. Nós, Thiagão, em um jogaço. Ousadia e alegria, Thiagão. Teremos um jogo repleto de craques e com muita rivalidade. Atlético de Madrid e Real Madrid, o clássico da cidade de Madrid. Um clássico muito disputado, como sempre acontece, Thiagão. E a rivalidade é antiga entre eles. Apesar do sucesso do Real Madrid, em termos de títulos e dinheiro, a torcida de Madrid fica dividida entre eles. Caio Alba, como chega o time visitante para o jogo de hoje, hein? É um elenco acostumado a jogar com favoritismo. Isso não pesou na primeira metade do campeonato, não. Hoje é dia de buscar mais três pontos para consolidar essa liderança. Caio, pouquíssima gente fala do Vicente Calderon, que é o estádio do Atlético de Madrid onde nós estamos hoje. Mas ele também é considerado cinco estrelas, né? E é uma delícia de estádio, Thiagão. Fora que costuma estar sempre lotado e a torcida é apaixonada de verdade. Caio Ribeiro, o Real Madrid é um fenômeno. Gasta, gasta, gasta e continua tendo lucro. Continua firme e forte. Como é que pode, Caio? A força do clube é gigante, Thiagão. Isso faz dele uma das entidades esportivas de maior valor de mercado. Vai pintar ataque perigoso. Linda a bola enfiada. Pode ser mortal. Chega na dividida. Estamos no comecinho e já tem falta, ó. Cooke. Griezmann. Marcelo. Rodrigues. Rodrigues. Dividida e a bola ficou livrinha ali. Juan Fran. Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe, ele vai avançando. Boa chegada da zaga. Cross. Corte feito. Cross. Ferreira Carrasco. Perdeu a bosta de bola. E a marcação acaba cedendo o lateral. Felipe. Gabi. E ele se manda para o ataque com a bola. E a bola acabou batendo em alguém ali. Lateral. Boa roubada de bola do Marcelo. Esse tipo de troca de passe só pode ser a ordem do técnico. Ganhou a dividida. Felipe. Saúl. Vai chegando bonito. Vai de cabeça erguida. A defesa apareceu bem. Rodrigues. Que perigo. É para pular na frente no placar. Que lindo desarme. Valeu um gol. Afastou o perigo dali do jeito que dava. É o Real Madrid no ataque. E o outro time já está com a bola. Zagueirão chegou e disse aqui não. Chegou firme a defesa. O time toca a bola. O time toca a bola. Não se precipita. Chance perigosa. Marcelo. É gol contra. Momento de extrema vergonha alheia. Cara, eu fico com vontade de dar um abraço no jogador quando isso acontece. É sério. Dar um abração nele. Vê. Gol. Nunca é demais. Está aí por outro ângulo. Vai rolar a bola de novo depois do gol contra. Gabi. Griezmann. Está sem marcação e ele vai avançando. Chega na dividida. Ele pediu ajuda e recebeu. Cruzou. Cruzamento mal feito. A defesa fica com ela. Ele olhou. Pensou. Olhou bem e passou a bola de graça para o adversário. Vai carregando a bola Cristiano Ronaldo. Benzema. Que ótima visão de jogo, hein? Pena que o passe não foi bom. Falta marcada. Griezmann. Na hora certa, Sérgio Ramos acaba com a festa. Vamos ficar de olho no Cristiano Ronaldo. Olha aí. Desarme feito. Chega bem o Real Madrid para recuperar a bola. Cristiano Ronaldo. Dividida e a bola está solta. Tiro de meta marcado. Ferreira Carrasco. Opa! Parou! Falta contra o Real Madrid. Cartão amarelo. Agora ele está na lista do juiz. A arrancada é boa e pode ser perigosa. É muito passe e nenhuma objetividade. Modric. Rodrigues. Bross. Perdeu a bola nessa dividida. Marcelo. Segura que lá vem o Real Madrid. Boa chegada da zaga. Opa! Arbitragem está pegando uma falta do Real Madrid. Cartão amarelo para o Marcelo, hein? Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. Bale. Cross. Marcelo. Subiu a placa com dois minutos de acréscimo. Rodrigues. Vai pintar ataque perigoso. A defesa apareceu bem. E vem. Está valendo de novo. Vamos para os 45 minutos finais. Perdeu a posse de bola. Modric. Benzema. Vai chegando bonito. Vai de cabeça erguida. Boa chutada aí. Defesa maravilhosa. Tiro de canto para o Real Madrid. Veio. E o goleiro faz milagre. E ele deu um murro na bola e tirou de lá. Foi para o gol. Rames Rodrigues. O time toca a bola. Procura uma brecha na defesa. Cooke. O técnico do time da casa vai mexer no time. E ele se manda para o ataque com a bola. Passou como quis pela marcação. Era um cruzamento na medida. O tempo de bola da defesa foi perfeito. Desarme feito. E o outro time pega a bola. O lance pode ser perigoso. Vamos ficar de olho. Cooke. Tentou o cabeceio. Pegou mal na bola. Para fora. Não era uma bola fácil. Ele teve que se esticar todo. Dá para perdoar o erro. Gross. Próxima bola fora. Vai mexer o time. O técnico da casa. É o Real Madrid no ataque. Eles tocam a bola. Esperam o melhor momento para dar o bote. Saúl. Griezmann. Perdeu a bola nessa dividida. 15 minutos jogados. Faltam 30. Thiago. Bonfran. Dividiu e ficou com ela o Sérgio Ramos. Vamos ficar de olho nesse ataque. Bale. Modric. Era uma boa chance de ampliar o placar, Caio. É importante manter a bola no ataque, Thiagão. O time está jogando certinho. Bonfran. Felipe. Está sem marcação e ele vai avançando. Absolutamente nenhum problema para o goleiro. Toque de cabeça. Ganha a dividida. Cristiano Ronaldo. Corta a zaga. Foi firme para aliviar. Tira o perigo de lá. Olha a bola cruzada pelo Bale. Benzema. É caixa. Gol. Foi uma finalização fraca e o goleirão podia ter ido melhor no lance. Fique esperto que vem o replay do gol por aí. O cruzamento veio perfeito lá do lado direito. Valeu por metade do gol. Claro que a finalização também foi boa. Mas realmente o cruzamento é que desmontou a marcação. Muita gente diz que o Benzema não é craque, Caio. Mas gol ele sabe fazer. Valeu muito o positivo. Opa, a arbitragem está pegando uma falta do Real Madrid. Cartão vermelho para ele, Caio. E um grande problema para o treinador. Vai ser complicado atacar agora. Savic. Griezmann. Finalização horrenda. Mandou longe do gol. Fernando Torres. E ele errou. Sem goleiro, Caio. Desse jeito o time não vai reagir nunca. Mais um passe certo para ele. A porcentagem de acerto está alta. Nessa dividida a bola sobrou. Arrancada com a bola. O tempo está correndo. Então é todo mundo para dentro da área adversária a partir de agora. Agora o time está indo com tudo para frente. O final do jogo pode ser letrizante. Godin. Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe. Ele vai avançando. Thiago. Chegamos aos 35 minutos. Só faltam 10. Griezmann. Modric. Rames Rodrigues. Segura que lá vem Real Madrid. Já tem companheiro chegando para ajudar. Beleza de bola enfiada. Modric. O passe é bom. Vem jogo. Cristiano Ronaldo. Tem um escanteio marcado para o Real Madrid. E ele manda o perigo embora. A defesa está aberta. Olha o gol aí. Tem que sair. Ainda dá. Olha o gol. E agora, hein? Como é que o time vai reagir depois deste gol? O adversário vai crescer. Se teve gol, vai ter replay. Olha aí. Um pecado para o goleiro que tinha feito uma boa defesa. Thiago. Na sobra de bola, o gol acabou saindo. Falta marcada. Será que ele vai mostrar cartão? Vai bater um papinho? Como é que é? Cristiano Ronaldo. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. Cruzamento feito. Subiu a plaquinha de acréscimos. E a torcida do time da casa agradece. Vem bastante tempo por aí. Com os descontos que o juiz deu e com o apoio da torcida, eu tenho certeza que os jogadores ainda acreditam que é possível empatar esse jogo. Perdeu a bola nessa dividida. E eles não desistem. Partem para cima tentando empatar o jogo. Vai pintando uma boa jogada por aqui. O goleiro fica com ela sem dar rebote. Partida encerrada por aqui com vitória a merengue. Deu Real Madrid. Caio, você que já jogou clássicos de vários lugares, de vários países, você sabe como é bom ganhar. Não tem coisa melhor do que ganhar um clássico. O time sai com moral. O time sai com moral.